Oi, oi amoris! Bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil. Hoje eu vou te ensinar a preparar um bolo de chocolate simples e delicioso. Olha isso aqui, gente! Fica super molhadinho, a cobertura é econômica e uma delícia! Fica cremosa, até parece que tem leite condensado, mas não tem. Vem comigo! Se gostou, já deixa teu like, te inscreve aqui no canal e bora preparar essa delícia! Nós vamos começar fazendo, então, a massa, tá bom? Eu vou utilizar a batedeira, mas pode fazer à mão. Coloque numa tigela dois ovos, adicione uma xícara e um quarto de açúcar e bata até virar um creme. Quando já estiver esbranquiçado, você vai adicionar aqui meia xícara de óleo Meia xícara de água quente Uma xícara de leite Uma pitada de bicarbonato de sódio E uma xícara de chocolate em pó ou achocolatado Agora é só bater novamente até que fique tudo bem misturado Vai ficar bem líquida a massa, mas é assim mesmo Retire o excesso de pó das laterais e vamos adicionar a farinha de trigo peneirada Você vai colocar aqui uma xícara e meia de farinha de trigo Misturar bem, adicionar uma colher de chá de essência de baunilha E pra finalizar, uma colher de sopa de fermento químico Após colocar o fermento, misture bem levemente Essa massa deve ser colocada numa forma untada e enfarinhada E levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos O resultado vai ser este daqui Uma deliciosa massa Vamos à cobertura? Cobertura bem simples e uma delícia Coloque numa panela 300 ml de leite integral Junte 7 colheres de sopa de achocolatado Aqui não utilizem o chocolate em pó que fica muito forte, tá? Coloquem mesmo o achocolatado Eu utilizei o Todd, mas pode utilizar o que você tiver aí Também você vai adicionar aqui 3 colheres de sopa de açúcar E aí, gente Uma colher de sopa de manteiga ou margarina sem sal Agora você vai deixar ferver mexendo de vez em quando Até que fique bem grossinho Vai demorar um pouco, mas vale super a pena Coloque numa panela grande Porque ele vai subir e quase derramar Despeje essa cobertura no bolo Assim que retirar do forno Olha que delícia, gente Espero que tenha gostado da dica de hoje Se gostou, já deixa teu like Te inscreve aqui no canal Faz aí pra criançada que vai ser sucesso, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo Olha o que que é isso aqui A cremosidade Hum, bom demais, né? E aí E aí